. . . . . Malta, bom dia! Bom dia Vila Real. Sim, eu estou em Vila Real. Arranquei ontem para cima. e já tive aqui o meu soninho de beleza e estou aqui a fazer o quê? estou aqui a convite da VC Power para conhecer não só as instalações também o software Swift Tech que eles usam há bastantes anos com muitas provas dadas as boxes e conhecer principalmente a box a versão nova que vai ser uma inovação vai ser vai ser possível ter vários níveis de potência controlados por telemóvel low, médio, hard, but a hard, but a low essas coisas que a gente gosta é uma box que qualquer pessoa pode aplicar mesmo eu não percebendo de mecânica ou tu, ou o teu pai ou o teu tio, ou o teu avô abre o capô, instala a box fecha, dá a chave e o carro tem Paula se trocar de carro, troca a box troca só a cabelagem e mantém sempre a box consigo é como se fosse uma ré para o portátil é o melhor termo é uma ré para o portátil mas nada melhor que eles nos explicarem isso vamos ver as instalações vamos obter essas explicações vamos ver um carro no banco vamos ver se isso funciona e malta é o futuro é o futuro é o futuro das réparas o futuro das eletrónicas não perdes a garantia é totalmente amovível e tem gás tem gás a gente vamos ver vá fique por aí vamos à VC Power VC Power para ouvir um Power Power tem a ver comigo Power gás está no sítio certo vá bora lá aqui estou eu como prometido é de vida sou um gajo de horários tenho ali a minha equipa e chegámos agora aqui a VC Power mas o António e o Ricardo ainda não chegaram a noite foi longa e este frio deve estar a prendê-los na cama eu vou vos mostrar aqui o chão olhem só como é que isto está completamente cheio de gelo vamos aguardar mais um pouco que chega aqui a malta para irmos conhecer as instalações estes belos canhões e como eu tinha dito as boxes as boxes da jarra as boxes da jarra fiquem com uma primeira impressão aqui deste bel menino eu já vi o melhor ele para vocês bem eu estava a dizer que não estava cá ninguém está a duas pessoas o pessoal da limpeza e está aqui o segurança jovem diz-me lá como é que é estar aqui a noite toda ao frio fala lá com gás deixa de ser assim não falas comigo à frente está congelado vou-lhe pôr as raias novamente o homem esteve aqui ao frio a noite toda está congelado vou-me sentar ali à espera da malta do pau isto é que é uma sala de espera dois carros de competição e uma barquinha para cá sentada bem malta estou aqui muito bem sentadinho mas parece que já chegou o meu amigo como é que é estou bem instalado ou não estou bem instalado olha dá cá um bacalhau antes de mais obrigadão pelo convite obrigado a nós eu ouço-lhe falar da VC Power desde miúdo vocês foram os pioneiros diz-me uma breve uma breve introdução à VC Power a VC Power já começou há 15 a 16 anos com o irmão Pedro e começou neste mundo dos carros e começou sobretudo por reprogramar carros a malta do aço de antigamente de antigamente de antigamente o pessoal que tinha carros a sério e depois evoluiu como tudo na vida e nós começamos a ter que criar outras soluções para os automóveis para os carros novos carros em garantia carros em garantia carros que ainda não é possível valer unidade de comando também as proteções as proteções as proteções que existem cada vez mais a malta do anti-tuning exatamente a malta do anti-tuning o Canadá é connosco e tivemos que ter outras soluções exatamente temos que evoluir e essas soluções que eu te vou mostrar hoje ok vocês já têm uma box que é um método vosso trabalharem já há uns tempos exatamente eu já dei um spoiler aos meus subscritores que vai haver uma versão nova é verdade vai haver uma versão nova mais versátil ainda e mais interativa também ok ela agora não é possível mas no futuro irá ser possível ser reprogramável pelo telemóvel numa aplicação e vais conseguir escolher o normal o hard o very hard o very hard e veremos vai haver o very very hard temos o vai para a escola e o não te mates basicamente o vai para a escola e o não te mates olha temos aqui carros que já correram sim sim muitos todos eles já correram não estão aqui todos mas sim a besta como que a malta mais conhece é verdade ultimamente não é mais conhece ultimamente pelo menos eu ouço falar muito deste menino este menino já deu muito o que falar sim no campeonato no campeonato nacional de velocidade foi campeão este ano que passou 2018 ok com o Pedro Salvador atrás do volante e está aqui esta máquina esta besta a descansar diz-me uma coisa este bicho tem quantos cavalos? ao certo sem truque sem truque mais de 350 tem que ter bruto olha eu sei que tu tens aí um carro para a gente experimentar essa tua box é verdade vou-te mostrar como é que ela funciona o que é que ela faz vamos comprovar no robo e vamos comprovar no colo claro vamos ver se é verdade e depois vamos comprovar em estrada sim para já vamos ver números no robo vamos ver os números qual é o carro já agora? é um 330e um BMW de 2017 motor 2000 gasolina híbrido híbrido tem o motor acupulado onde os dois juntos conseguem produzir 252 cv originais segunda BMW segunda BMW e a gente vai pôr a vitamina a gente vai lhe pôr o aditivo então olha fica por aí que agora vamos para o robo bem estamos aqui já na zona do banco é verdade de potência ok do banco de potência aqui é onde nós fazemos os testes onde nós fazemos a parte de desenvolvimento o carro que eu tenho para te mostrar hoje é este fantástico onde vamos provar que funciona onde vamos provar que funciona é este mesmo modelo isto é novinho agrada-te agrada-me muito agrada-me muito vais pôr o menino lá dentro vou pôr o menino lá dentro está um frio me danho cá fora então vá vamos testar a máquina antes de mais para te provar que isto é real vamos medir este carro vamos medir o menino de origem de origem e vou te mostrar que isto é real vamos lá fazer barulho vamos fazer barulho aqui temos o gráfico de origem do carro começamos às 2000 e fomos acabar à rotação às 6 e 700 mais ou menos e aqui depois troco que é quando ele troca de mudança exatamente depois embraias e deixas o carro vir a tacar baixo para depois também ficarmos a ser dois cavalos perdidos porque há uma perda de transferência é a dissipação é a dissipação exatamente portanto aqui temos os cavalos máximos 2.56 a BMW foi generosa para nós ofereceu-nos alguns cavalos e binário também é importante que é o que nos empurra para a frente temos aqui o torque que é o torque contínuo devido os cavalos é o time que a gente demora até à parede exatamente o torque é apoiarmos a parede com a gente é coisa para nos bater a parede o torque começa sempre no máximo porque temos um motor híbrido a função dele é essa é enche-lo é enche-lo ajudar o grande a criar peito e é um gráfico onde o binário máximo é à partida ao início ok agora vamos montar a box vamos montar tudo certinho e vamos pôr vamos fazer outra vez o mesmo teste para ver o que é que o som para ver o que é que ele dá vamos lá Iuri como é que é está aqui o que eu te vou mostrar hoje dentro desta caixa está a vitamina está a vitamina está a vitamina e pum faz o meu bom tu vais receber isto em casa conforme está ok é a menina é a verdadeira menina é a menina a caixa mágica o que a gente estava a falar aqui isto é os níveis de potência que brevemente vamos ter uma aplicação por luto em vez de no futuro num futuro próximo em vez de recuarmos aqui vai ser digital no telemóbil wifi então temos a menina a menina tiramos esta capa de protetora temos o manual de instruções alusivo ao carro vem para cada modelo vem para cada modelo tentamos abrangir o máximo aqui sinta como se eu fosse muito burro não é? eeeeh sim e se não conseguiste perceber à primeira tens a segunda oportunidade maior maior uma maior oportunidade de acertar não é como tu dizes isto é bastante intuitivo qualquer pessoa sim sim mesmo sem ser mecânico consegue fazer isto e ficas também a perceber um bocarinho de como é que funciona além da manografia do produto ok ok aqui a cabelagem que é que nos vai permitir fazer com que a boxe altere os sinais do automóvel e depois recebes também duas escaletas para assinar em alta velocidade recebes aqui um contrato recebes dois cartões as abraçadeiras para a primeira vez que gosta para que tu tenhas o menos trabalho possível e também o bypass porventura se quiseres emprestar o carro a alguém que achas que não tem capacidade de lidar com todos os cavalos mantes o automóvel original que é positivo para não se matar sim e mesmo também para depois se alguma coisa acontecer fazer um diagnóstico ou tudo mais mete-se de origem basta meter o bypass e consegue-se trabalhar valores reais sim sim stocking acabou então vamos falar no menino vamos falar no menino vamos lá António fudemos não vais quem vai montar és tu então eu já sabe eu não trabalho tenho que arregaçar as mangas se faz favor vamos embora então o que é que eu preciso tem para fora tem para fora isso é só puxar só puxar super fácil tá tem para fora tem para fora ok isso é um motor isto é um motor isso é um motor isto é um motor eu já estou a aprender o que é que é um motor para quem não sabe para quem não sabe isto é um motor ok pá isto em condições normais tinhas o manual mas com vais fazer do meu manual vou fazer do teu manual vou fazer do meu manual seria este vou mostrar aqui para a câmera está aqui a indicar os sensores todos que a gente vai mexer exatamente mas tu ensinas-me ok sim é fácil vamos lá vou ignorar o manual ignorar o manual a gente precisa de intercalar três sensores aqui neste caso precisa de intercalar este este e este ok sensor de pressão de turbo sensor de pressão de turbo e cams ok porque a box também através da votação consegues mudar o sinal pedir mais e menos ok é os tais states que depois virás usar com o sapoense também os states também vão aqui buscar-me mediante a votação do motor porque imagina estás em altas do carro é mais para aqui em altas nós conseguimos dizer olha a box sabe a que votação está e nós dizemos assim olha então se sabes que estás a esta votação vais infringir um valor superior consegues modular através da votação fica mais personalizado bacana ok vamos tirar as fichas fora tira-se esta tira-se esta e esta ok já estão as fichas fora essas fichas já estão fora 1, 2, 3 fácil 1, 2, 3 fácil 3 segundos muito fácil agora é a box é esta a votação que está aqui esta é a cabelagem esta é a cabelagem portanto vamos fazer assim quando nos vendébulos mete deste lado ok ok e vais ter as boxes estão identificadas sensor de camshaft aqui ok deixa-me o fliz faz tu faz tu ok então este ao contrário ao contrário este aqui tal e este é o que vai ligar depois onde estava ao contrário ao contrário exatamente deixa-me ser na abior não ao contrário é só a primeira é só custar primeiro só custar primeiro depois é sempre igual pronto este tens o sensor de pressão de turbo que está no colator está identificado como sensor de turbo depois do TVA ok este vai aqui ao contrário ao contrário são sempre duas tentativas por isso não perdes muito tempo e onde é que está ah está aqui este está meio escondido está meio escondido mas é só clique já está clique clique e agora este esse esse exatamente que é aqui ao contrário ao contrário ao contrário e vou buscar depois aqui a seguir já acerta já primeira já não foi ao contrário já não foi ao contrário agora vamos precisar de lhe dar corrente para alimentar ok a corrente nos BMW neste caso temos aqui um ponto de corrente e também temos um ponto de massa e vamos aproveitá-lo para utilizar para alimentar a box isto desaperta-se ali os tragos desaperta-se ok desaperta-se isso aí exatamente está feito levantas-se sem medo sem medo que ele não estraga que ele não estraga que esteja o material e o que é que nós vamos fazer como estás a ver temos aqui a corrente que vem diretamente da bateria que está acoplada lá atrás e vamos passar exatamente isto passa por aqui eles já fazem isto a pensar que a gente vai meter uma box exatamente isto aqui está feito para passar um cabo para uma box exatamente isto aqui está feito para passar um cabo para uma box assim vais apertar aqui isto que é a nossa o nosso positivo assim positivo ligas ao positivo aperta e pelo menos corrente positiva já temos já está falta a massa a massa falta a massa falta a massa falta a massa em todo o lado podemos utilizar aqui o cabeçal de amortecedor que já vimos que faz continuidade com a massa só assim também e pronto está feito está montado vamos buscar a menina vamos buscar a menina vai jogar a menina ao contrário ao contrário sim sim já está já temos a box já temos a box montada agora podemos arranjar maneira de passar melhor os cabos de maneira a ficar mais bonita para estar as braçadeiras bem incluídas bem as braçadeiras e é só montar da melhor maneira possível evitando a parte da temperatura de escape para não danificar os cabos apesar do revestimento ser também resistente à temperatura ok não vamos facilitar e vamos passar tudo mais ou menos por aqui e a box irá ficar trocada aqui sem se ver como vais ver já de seguida vamos poupar a malta a isso vamos poupar a malta a isso isso é só meter braçadeiras é só meter braçadeiras António já está já está eu simples simples achas que conseguias? consegui eu consegui eu consegui sim tu conseguiste só faltava apertar as braçadeiras mesmo se qualquer um consegue fica com este aspecto original só consegues ver ali a box porque nós já deixamos à amostra se quiseres também consegues esconder tem cabelagem tem distância suficiente desde que não estejas sob uma perto de calor extrema perto dos vetores claro exatamente não é? não vai meter à porta do outro podes montá-la e escondê-la qualquer coisa que precisas de ir à marca de ir à revisão porque mais uma vez é um carro em garantia é isso que convém salientar o aspecto principal é que isto pode ser feito em carros com garantia exatamente isso é a chave a grande chave é essa ok este saiu com o objetivo disso mesmo porque cada vez há mais carros novos sim e cada vez já e com muitos anos de garantia e com muitos anos de garantia já vai em set aqui e mantemos a box que é para manter para ir à marca ou a revisão que seja é fazer o processo inverso depois vais a fazer o mesmo é perder 5 minutos duas vezes duas vezes exatamente porque a terceira são dois é ótimo ok olha vamos medir isto agora e ver os ganhos vamos ver os ganhos vamos ver os ganhos que acontecem para frente está medido está medido ganhos está a longo de ganhos está a longo de ganhos 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 aqui cavalos como previsto as condições no ar os testes já foram feitos já há algum tempo hoje curiosamente estava bastante umidade no ar portanto como isso mudou os ganhos hoje são só 70 cavalos ok são só 70 cavalos de binário nós temos aqui ganhos de 40 40 Nm ok isto varia o estado do carro o estado do frio de partículas obviamente nós trabalhamos normalmente preferimos trabalhar a níveis percentuais ok porque é aquilo que nós conseguimos ter a certeza que estamos a trabalhar porque os carros variam todos os números do carro mas havia este carro com dito e ganho como vocês indicam ali 70 cavalos 80 65 75 sim nos carros a gasolina ainda para mais tem uma deterioração acelerada ok tem tendência a perder cavalos ou a gasolina não é a mesma ou tudo mais sim sim tem muita coisa velas etc estadas velas etc tudo mais de que números ir à estrada apetece-te? vamos dar lume nisso vamos dar lume nisso olha diz-me uma coisa isto é como se comprasse um 318 aplico-lhe uma box e fico com o modelo a seguir e pôr para os cobras na compra é mais ou menos sem a parte elétrica já estou a puxar deixa do pobre compro o modelo abaixo ou um ciroco mais tarde pôr em uma box e é mais ou menos isso é nível de cavalagem ficamos com o cá agora estávamos-me a convidar a dar um distante à estrada vamos vamos a uma volta vamos malta vocês gostaram do conteúdo gostaram dos números vão gostar ainda mais deu a dar lume fiquem por aí e o próximo vídeo é as cacá pedra as cacá pedra olha veem-se assim umas curvozinhas no circuito esplanhado para mim vamos fazer nacional 282 do Pinhão para a Régua ali no Alto Douro mesmo com as vistas fantásticas mas também com uma das estradas mais bem qualificadas do mundo para as curvas e retas e curvas e retas tão malta para as curvas e retas subscrevam partilhem é verdade consultem aqui preços falem com os homens por e manhã vocês tem que ter uma assistência brutal brutal não falham e agora vamos à estrada e vocês ficam aí à espera pelo próximo vídeo GÁS um abraço GÁS GÁS